Falsa denúncia na lei Maria da Penha. O que fazer? Existe possibilidade de defesa? E quais são as consequências? Como que prova que essa denúncia é falsa? Fica aqui com a gente nesse vídeo, que a gente vai falar hoje bastante sobre esse tema. Se você tem curiosidade ou estava pesquisando sobre isso, fica aqui com a gente. Doutor Daniel, muito bem-vindo mais uma vez. Doutor Daniel é o nosso especialista em violência doméstica, em crimes que envolvam a violência doméstica. E hoje nós vamos falar aqui, conforme prometido no último vídeo, sobre a falsa denúncia na lei Maria da Penha. É muito delicado falar sobre esse tema. Porque as pessoas acham que nós, de alguma maneira, estamos banalizando o Instituto, a lei, que é uma lei de proteção às mulheres. Sabemos que o número de violência contra mulheres é muito grande. E não é isso. É que, infelizmente, em qualquer sociedade do mundo, existem pessoas que se utilizam de ferramentas que são legítimas para se aproveitar, para tentar obter algum tipo de benefício. A gente vai citar alguns casos aqui hoje, casos polêmicos. Já posso até adiantar alguns, tá? Do atual relacionamento da... Olha, esse aqui, esse aqui acho que eu não tinha nem te falado, mas hoje eu dei uma estudadinha um pouco sobre o tema. E do atual relacionamento da ex-esposa do DJ Ives. Ela fez uma falsa denunciação contra o atual namorado, enfim, noivo. Não sabia, não viu. E ele conseguiu provar essa falsa denunciação. São Luísa deixa a foto aí, passando aqui só para a título informativo, do que dessa matéria, né, dessa falsa denunciação. É, o visto está bem claro. Só que nesse caso, não. Foi provado ao contrário. Mas existem vários outros, né, até mais pesados aí, como o caso Marifé, que virou até lei, uma lei que foi baseada numa, não sou eu que estou dizendo, um colegiado de desembargadores, um juiz, falsa. Foi uma denúncia falsa, né, não foi violência doméstica, foi até algo mais pesado, estupro, mas que foi falso, comprovadamente falso. Se vocês quiserem, a gente vai falar mais sobre isso aqui mais tarde, mas eu vou deixar, inclusive, aqui, quem tiver curiosidade de assistir ambas as audiências, são três horas, mais ou menos, de audiência. Como nós tivemos aqui essa paciência para poder falar sobre isso com propriedade, você pode ver aqui, tem o link aqui do Estadão, que foi obrigado a disponibilizar devido a uma decisão judicial. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? E aí você tira suas próprias conclusões. Não acredita em mim, doutor Daniel, não. Então veja o vídeo inteiro para você entender o que a gente está falando. E você vai, tira suas próprias conclusões e veja se realmente houve algum crime ali de estupro ou não, tá? Mas vamos lá, doutor. Tô falando pra caramba aqui. Se deixar, eu vou falando. Mas o que você acredita que se deve aí ao aumento dessas falsas denúncias? Infelizmente, é bom a gente destacar que a gente mora num país que tem um histórico muito grande de violência doméstica, violência doméstica fato, violência doméstica mesmo. Enfim, não é uma coisa recente, isso é uma coisa histórica, cultural, enfim, que a gente, como sociedade, a gente está inserido, né? Então, durante muitos anos, esse foi um tema varrido para debaixo do tapete e tudo. Então, não foi dada a devida importância a esse tema. Com o caso da Maria da Penha, por que a lei se chama Maria da Penha? Porque existiu uma senhora chamada Maria da Penha que sofreu violências domésticas repetidas vezes e até a ponta de ficar paraplégica. A ponta de ficar paraplégica. Assim, sofreu uma violência extrema durante... Não foi uma coisa reiterada, não foi uma coisa pontual. Ah, um episódio ou outro, uma coisa reiterada. E aí acabou chamando a atenção do legislador, acabou chamando a atenção da comunidade jurídica e tudo, que, olha, do jeito que está, o nosso arcabouço jurídico não está dando conta de proteger essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Porque, claro, isso a gente fala em linhas gerais, né? A mulher, ela acaba sendo mais fraca, mais frágil, mais frágil do que o homem. Claro, aí vai ter alguém comentando... Vai ter um movimento feminino e você vai falar que não. Ou então, ah, mas eu conheço uma mulher que bate, tudo. Óbvio, a gente sabe que existem as exceções. Existe. Eu não estou dizendo que não existe, mas acaba sendo a minoria. É, no nosso contexto também. Não é... Outro dia eu li que na Austrália, por exemplo, existe um grande problema de violência doméstica. Mas olha que só que curioso, Marcelo. É, de violência doméstica de homens apanhando. Caramba! Muito curioso, né? É. Então, assim, na sociedade deles, lá, a sociedade australiana, isso é um problema, é uma coisa generalizada. Aqui acaba sendo o contrário. Então, claro, existem exceções. Existe aqui no Brasil mulher que bate em homem. Óbvio que existe. Enfim. É, lá no primeiro vídeo a gente cita um caso aqui, famosíssimo, que você falou, né? Muita gente comentando sobre... Sobre um outro vídeo, na verdade, um vídeo que eu falo se existe violência doméstica de mulher para homem, né? Lembra aquele vídeo que eu fiz, hein? E as pessoas, muitas abismadas ali com aquela situação, mas às vezes acontece, né? Sim. E acaba que, devido a nossa... a essa questão histórica, essa questão cultural, essa questão, certa parte biológica também, o legislador fez a Lei Maria da Penha para dar uma proteção especial à mulher. Acabou que essa lei tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Infelizmente, a Lei Maria da Penha acabou vindo com uma interpretação na qual, desculpa, a palavra da vítima, ela tem um peso, uma importância muito grande destacada em relação a outros elementos de prova. Aí você vai perguntar, poxa, Daniel, mas a gente não está no sistema tarifado de provas. O que era o sistema tarifado de provas? Era o sistema no processo penal que, por exemplo, cada prova tinha um determinado, uma tabelinha com determinado valor. Ah, por exemplo, testemunha da vítima vale tanto. Um laudo vale tanto. A gente não está mais nesse sistema. A gente está no sistema do livre convencimento motivado do juiz. O juiz, ele pode... ele é livre para tomar a decisão dele, para se convencer, desde que ele fundamente aquilo, né? De acordo com as provas dos autos. Então, apesar de a gente não ter um sistema tarifado de provas, na qual uma prova vale mais do que a outra, essa lei Maria da Penha acabou criando essa exceção. Porque, baseada nas decisões jurisprudenciais, na jurisprudência, a palavra da vítima acaba tendo um peso, uma preponderância muito grande. E aí acontece aquilo que a gente falou no início do vídeo. A mulher sabendo disso, que a palavra dela, que o que ela disser tem um peso acima do normal, um peso que vai fazer com que medidas judiciais sejam tomadas, ela se aproveita disso. E olha, isso é uma coisa... não é raro não, gente. Isso é comum acontecer. Por diversos motivos, né? Infelizmente, a gente não vive num mundo cor-de-rosa e tem pessoas que se aproveitam mesmo. Mas pra que elas se aproveitam? Pra impedir o pai de viver os filhos, né? Pra ficar morando na propriedade e excluir o cônjuge dela. Isso. Pra tentar até uma indenização pela suposta agressão ou violência psicológica, ou algo que tenha sido criado ali por aquela pessoa, tá? Então, o que acontece, pra gente ficar bem atento aqui, como que o acusado, a gente falou lá de defesa prévia no outro vídeo, resposta à acusação, como que o acusado, ele prova que aquilo ali é falso? É, o que acontece, primeiro de tudo, ele tem que ter muita calma. Por quê? Ele tem que entender que a situação dele é delicada, não pode levar uma acusação dessas de forma leviana, vamos supor. No caso, se tiver uma medida cautelar, uma medida de afastamento, uma medida protetiva. A medida protetiva é uma medida cautelar. Ela é tomada pelo juiz sem ouvir a outra parte. Ela é uma, digamos assim, emergencial, né? Então, acaba que, às vezes, o homem, ele é informado de uma situação dessas, já com uma medida cautelar de afastamento, mandando ele sair do lar ali naquele exato momento. E se ele descumprir isso, ele ainda tá sujeito a responder por outro crime. Descumprimento de medida protetiva. Que aí gera outro crime. E ainda pode justificar, claro, vai ser analisado de acordo com o conjunto da situação, a questão da prisão ou da liberdade dele. Então, olha só como isso é uma situação delicada. Então, não existe mais aquela questão brega de marido e mulher, ninguém mete a colher. São coisas que mudaram, ficaram no passado. Ah, isso aqui eu vou... Muita gente também tem a falsa ideia. Ah, eu vou lá, vou no fórum, vou pagar a sexta base. Gente, não é mais assim. Não é mais assim. Não é mais assim. Se tem alguém ainda com esse tipo de mentalidade, esse tipo de cabeça, esquece que não funciona mais assim. Não funciona mais assim. Então, primeiro é a calma. Segundo é entrar em contato com um advogado de confiança ou com a defensoria pública para proteger seus interesses, para você... Lembrando, novamente, a gente condena a questão da violência doméstica, mas a gente sempre ressalta que todo acusado tem direito de ter uma defesa, defesa técnica. A gente acredita na plenitude da defesa, a gente acredita. Então, a gente não está... E mesmo que a pessoa tenha cometido aquilo, a pessoa ainda assim vai ter o direito à defesa. Então, o advogado não pode ser confundido com o crime ali em tese. Então, nós... É uma questão até democrática, uma questão de Estado democrático de direito. Todo mundo tem direito a um advogado. Então, dito isso, deixando isso bem claro, né? Lembrando que a gente está falando de falsa denúncia. Falsa denúncia. A gente está falando de falsa denúncia. Então, assim, é mais grave ainda. Mais grave ainda. Porque foi feita uma denúncia inverídica, algo que não ocorreu, que foi feita ali com terceiras intenções. A cabeça do ser humano a gente sabe que é muito doida. Mas a falsa denúncia. Fazer uma denúnciação falsa é crime, né, doutor? A gente falou um pouco sobre isso no outro vídeo. Mas tem gente, até tem um outro crime que é parecido com a... Não é a calúnia, não. É a calúnia e a denunciação caluniosa. Não, tem um outro que é quando você move... Até no decorrer do vídeo aqui eu vou lembrar. Mas tem um outro crime também que é bem parecido, mas que no caso aqui a gente está falando de denunciação caluniosa. Isso, isso. O que acontece? No caso, a pessoa que foi vítima de uma denúncia falsa, a pessoa tem direito a entrar, a se defender. E no curso do processo, ficando claro que ela foi vítima, né, ela não foi nenhum algóis, ela foi vítima de uma denunciação falsa, isso configura o crime de denunciação caluniosa. Muita gente pergunta, mas qual é a diferença da denunciação caluniosa para a calúnia? A calúnia é quando eu estou imputando o crime a uma pessoa. Por exemplo, está passando alguém aqui, eu falo com o Marcelo, ah, esse cara aí é mó ladrão. Mas eu sei que aquela pessoa não é nenhum ladrão. Mas eu estou imputando o crime àquela pessoa, àquela pessoa em específico. Isso é uma calúnia, é um crime contra a honra. Na denunciação caluniosa, ela é mais grave, porque a denunciação caluniosa, você move a máquina do Estado para processar aquela determinada pessoa, sabendo que aquilo ali é falso. Então a denunciação caluniosa, ela é mais grave do que a calúnia por conta disso. Você está movendo o Estado para você se vingar de alguém, para você prejudicar alguém, então acaba que a pena é maior do que em relação à calúnia. O crime é comunicação falsa de crime, que é até mais leve do que a denunciação caluniosa. E aí vamos lá, pode ser requerido uma indenização? Porque assim, foi feito aí um processo, e lá no processo se constatou que era uma denúncia falsa. Gente, e isso é mais comum até do que vocês podem imaginar. Não ocorreu ali o crime, mas a mulher está com raiva, está indignada, alguma coisa ali que aconteceu, uma traição, algo que o agressor, que o suposto agressor, que não é agressor, falou, e ela quer, de alguma forma, puni-lo, e ela sabe que ela tem aí a lei ao lado dela. Então, ela acaba se utilizando disso. Mas só que existem consequências. Existem. Criminais e cíveis também, né? Sim. Porque alguns clientes falam, não, doutor, tudo bem. A gente sabe como é que é? Não quero mais me aborrecer, não, só quero viver a minha vida em paz. Mas tem clientes também que eles não aceitam, eles falam, não, eu quero ter os meus direitos, eu quero, abalou muito a minha vida, muita gente, tem pessoas, a gente vai falar do caso da Marifer, né, que o suposto agressor lá, né, o suposto, a pessoa que cometeu o crime ali de violência sexual, a vida dele acabou. Sim, teve o nome dele. O nome dele, empresa, amigos, família, né, então assim, é muito grave. É muito grave, é muito grave. Por isso que a gente sempre reforça, né, a questão de, em relação até às mulheres vítimas e tudo, que quando, tendo contato conhecidas e tudo, pessoas orientem a sempre falar a verdade, a sempre procurar a justiça, mas sem aumentar, falando exatamente o que aconteceu, porque acaba, acaba pondo até em descrédito, até pessoas que realmente sofreram violência doméstica, pessoas que realmente passaram por isso. Então acaba que às vezes um sentimento mesquinho de vingança ou alguma coisa, acaba atrapalhando até outras pessoas. Então, vamos ter empatia, vamos ter nossa noção de responsabilidade social, de responsabilidade com a justiça, responsabilidade, enfim, com a nossa comunidade. De uma forma geral, né? De uma sociedade, exatamente, de forma geral, a sociedade, né? Mas a indenização pode ser requerida? Pode ser requerida, porque você, aí você entra na questão do dano moral, porque você, vamos supor, você é ser acusado de uma coisa e você ser processado por aquilo e você e a outra pessoa sabendo que aquilo não aconteceu, a pessoa insistindo e você, aquilo ali abala a sua moral. Claro, claro. Então você tem uma coisa muito importante ali, um abalo de... Da sua honra, né? Da sua honra, a língua é muito grande. Então, cabe a indenização de modo a reparar esse dano à sua moral. Então, lembrando que essa indenização, isso vai ocorrer em um outro processo. Não vai ser mais naquele processo o qual foi aberto contra o suposto agressor. É um novo processo, uma outra esfera, é uma esfera cível, é um processo cível, tá? Que deve, deverá ser movido contra aí quem fez a falsa denunciação. E ela ainda vai responder, ela pode vir a responder também, pelo crime de denunciação caluniosa. Sim. E até fazendo uma observação aqui, pegando um gancho do que o doutor Marcelo falou, é muito importante também, essa semana teve um cliente que teve essa dúvida. Doutor, mas eu estou sem ver minha filha. Como é que a gente faz no curso dessa ação? Olha, a lei Maria da Penha, essa ação, ela não tem um condão de regulamentar visita, de regulamentar guarda, de regulamentar pensão alimentícia. Isso são outras ações. Isso aí já é direito de família, vou até deixar um artigo que a gente escreveu recentemente que é defesa de homens no direito de família, família, não é violência doméstica, a gente sabe que são matérias que se cruzam, mas que são coisas diferentes, eu vou deixar aqui passando aqui em cima, acho que é aqui, vou deixar passando depois de você dar uma lida lá. É muito importante a gente fazer essa diferenciação porque acaba que a pessoa que não é do direito, a pessoa às vezes tem essa dúvida, a pessoa acha que na vara de violência doméstica vai ser discutido tudo. Não, a vara de violência doméstica era para discutir aquela imputação criminal. Até porque tem algumas questões no direito de família, que isso aí também é uma coisa que eu posso falar porque a gente prática diária nossa aqui no escritório, que tem lei especial e que só podem ser regidas e discutidas em processo próprio daquela lei, como é a questão da pensão alimentícia. A não ser que haja um acordo entre as partes, mas esse acordo também não pode ocorrer ali no processo de violência doméstica porque não tem nada a ver. Então vamos lá, passada essa questão, a gente falou aqui, fica com a gente até o final porque a gente vai falar aqui de alguns casos aqui famosos e vamos falar aqui um pouquinho da síndrome da mulher de Potifar, isso aí é uma coisa que também gera polêmica. Sim, sim, essa questão, por exemplo, da acusação falsa, o doutor Marcelo, já é muito antiga. A questão da acusação falsa de estupro, de, enfim... Isso não é novo, né? Não é novo, já é uma coisa já antiga. O que acontece? O que é a síndrome da mulher de Potifar? Fazendo aqui um parênteses aqui para a gente explicar a história. José do Egito, ele foi vendido como escravo, né? Ele era hebreu, ele foi vendido como escravo para os egípcios e por N motivos, por ele ser um rapaz competente, tinha um rapaz, um homem muito rico no Egito, uma autoridade no Egito chamado Potifar. Se eu não me engano, eu acho que ele era até vizir do faraó, ele era até um dos conselheiros do faraó, então ele era muito rico e ele botou José do Egito, José, o hebreu, né? Para cuidar das propriedades dele, enquanto ele estava fora, enquanto ele estava cuidando de outros assuntos, José estava lá administrando a propriedade dele. Acontece que a mulher de Potifar, ela cobiçava José, cobiçava no sentido sexual, né? Ela queria ter relações com José e ela abordava José e o José falava, não, não posso fazer isso com o meu mestre, ele não é confio em mim, ele me tirou da condição de escravo braçal, aqui eu estou tomando conta das propriedades dele, estou cuidando de tudo, ele confia em mim, como é que eu vou fazer uma maldade dessas? Lembrando, essa história está na Bíblia, tá, gente? Inclusive, teve quem viu a série José do Egito, com certeza deve se lembrar aí desse episódio. Com certeza, com certeza. Então, ele falou, não, eu não posso fazer isso e tudo, e ela insistindo, insistindo. Teve uma vez que ela esperou ele entrar dentro da casa deles, né? E tentou chegar junto, digamos assim, de uma forma mais agressiva. Agarrou ele, falou assim, não, se deita comigo. E aí José do Egito se desvencilhou dela e saiu porta fora. Só que no que ele estava saindo porta fora, ela agarrou parte das vestes dele que se rasgaram. Eles usavam muito mantos, túnicas e tudo, então parte da túnica, das vestes dele ficaram nas mãos da esposa do Potifar. Ela, o que que ela falou? Ela começou a gritar e acusou José de ter tentado estuprá-la. Falou, olha, e quando eu comecei a gritar, ele fugiu, mas eu agarrei as roupas dele e tudo. Quando o Potifar ouviu a mulher falar isso, Potifar ficou com tanta raiva que mandou prender José do Egito. E José ficou na cadeia devido a essa falsa acusação da esposa de Potifar. Essa é a síndrome da mulher de Potifar, que infelizmente acontece muito. E aí trazendo isso para a realidade, para a atualidade, né? A gente tem aí, teve o caso da, esqueci o nome, mas foi aquela. Mariana Ferrer. Teve a Mariana Ferrer, mas teve uma outra também que foi do Neymar, que ela tentou forjar ali uma agressão, tentou de alguma maneira incriminar o Neymar, como na verdade se foi provado que não tinha nada daquilo ali que ela estava alegando. E o caso da Mariana Ferrer, né? Que foi aí, a gente teve uma comoção nacional. No caso do Neymar. Confesso que até eu, na época, eu postei alguma coisa no Istros e tal, mas depois que eu fui realmente me aprofundar no assunto e entender que eu estava caindo ali no conto da mídia, né? Que a mídia fez uma grande, não existe estupro culposo, quando na verdade, em nenhum lugar, em nenhum lugar, inclusive o Ministério Público, ele moveu uma ação contra o Estadão, contra a jornalista, acho que do Intercept, e ganhou essa ação, ganhou a indenização, porque ela disse, a jornalista do Intercept, ela afirmava que estava escrito estupro culposo nas alegações finais. E não estava. Em nenhum lugar do processo, que fique claro aqui, em nenhum lugar do processo estava escrito. O processo, inclusive, você consegue a cópia desse processo aí na internet, né? Você pode ver que realmente confirmar que não estava ali nada daquilo, né? E o promotor não ia ser louco de inventar que existe estupro culposo. Não existe estupro culposo, hein? Não existe isso. E não existiu estupro culposo ali no processo. Quem quiser até, vou fazer uma recomendação aqui, não estou ganhando nada por isso, né? Mas quem quiser entender um pouco mais sobre esse caso, o Mário Ferreira, até se eles quiserem mandar algum recebido aqui pra gente, a gente agradece. A gente aceita. A gente aceita. que é o pessoal lá da BP Select, né? Que é o Brasil Paralelo, se eu não me engano. Eles têm um documentário. Eles fazem documentários incríveis, muito bem elaborados. Sim. E eles têm um documentário falando tim-tim com tim-tim, né? Abordando ponto a ponto desse caso da Mário Ferreira, que pra quem não sabe, foi julgado em procedente aí em ambas as instâncias, né? Sim. E arruinou com a vida, né? Arruinou. Se vocês assistirem, eu convido vocês a assistirem a íntegra das audiências, né? E aí vocês vão perceber que ali foi montado um arcabouço, tal como foi montado pela... pela... a mulher que tentou incriminar o Neymar. Há muitas similaridades. Há muitas similaridades com aquilo ali. Quem vê de fora, quem pega trechos isolados da audiência, quem não se atenta aos pontos ali na audiência, a quem não se lê o processo, vai realmente pensar que aquilo que ela está dizendo, como a gente já falou aqui, que a voz da mulher, a palavra da mulher, ela tem um peso diferenciado nesses casos, vai acreditar realmente que ocorreu. Porém, foi provado que não. Inclusive tem filmagem, vídeos mostrando... Laudos. Laudos, né? Ela dizendo que havia sido drogada e no laudo não foi encontrado nenhum vestígio de droga. Ela dizia que estava drogada, mas ela estava digitando, andando de salto a alto num chão de pedras portuguesas e que ali ela ainda consertava aquilo que ela digitava de maneira equivocada. Então, tudo isso foi levado, a juíza foi levado em consideração, por isso aí que não houve realmente o estupro. Não houve, não houve um porquê. E existe um adendo, mas eu não vou dar spoiler, mas quem, na verdade, o foco nesse dia, ao que parece, a tese da defesa foi essa, o grande foco ali foi o Roberto Marinho Neto, né? Que é da família Marinho e ele estava no mesmo grupo. Inclusive a mãe dela, no seu depoimento, ela fala, ah, eu não sei se foi ele quem subiu, quem desceu a escada e fica claro que quem transitou não foi o Roberto Marinho Neto, né? Mas, ao que tudo indica, ao que parece, né? Foi uma tentativa aí de, de alguma forma, conseguir alguma vantagem financeira, né? Com certeza. E, doutor, fazendo até uma observação também, aqui, o advogado de defesa, ele foi muito criticado nesse caso, porque, salvo engano... Não, a vida dele veio do inferno. Ele e das advogadas que trabalhavam com ele... É, foram expostos, sem... foram expostos de maneira totalmente injusta, totalmente injusta. Inclusive a família dele, porque ele tem uma... acho que ele tem uma filha, salvo engano, acho que foi o Intercept, posso estar enganado, mas acho que o Intercept que fez um vídeo editado com trechos da audiência que, de acordo com a edição, extremamente recortado, parecia que o advogado, doutor, estava humilhando a Mariana Ferrer. E não estava. Quando... depois, quando você vê a audiência completa, depois... a gente recomenda muito que vocês assistam, quando vocês tiverem um tempo, se vocês quiserem se aprofundar sobre o tema, por curiosidade, assistam a audiência completa, vale muito a pena. Então, depois ela... depois mostrou, ali no vídeo, que ela virava pro advogado e falava ah, eu queria ver se fosse a sua filha e tudo, de maneira provocativa, de maneira afrontosa, entendeu? Depois o advogado, ele acabava até perdendo a paciência, mas na edição que foi vinculada na mídia da primeira vez, na época, não mostrava essa parte dessa provocação. Então, depois aí ficou, ah, o advogado, ele é machista e tudo. Não, não é machista. Ele estava exercendo o direito de defesa. Ele tem a prerrogativa de defender o cliente dele. Ele tem a prerrogativa de fazer um interrogatório mais duro. Não é fazendo aqui um... Não é humilhar a vítima, mas... Ele tem o direito de fazer perguntas à vítima de maneira a pôr em prova, pôr em xeque a versão dela. Isso não é... isso não é ser machista, isso não é... Isso é fazer cumprir o papel de advogado, de defesa. Então, a gente faz essa observação porque o advogado de defesa, ali, as advogadas que trabalhavam com ele foram muito criticados, foram muito expostos. A família deles acabou sendo exposta de maneira totalmente injusta. De maneira totalmente injusta. Então, fica aqui nossos cumprimentos, nossa solidariedade ao colega, né? Enfim. E ficam os esclarecimentos pra vocês aí do que aconteceu. Sim. E é como o doutor Marcelo falou. Não acredita na nossa palavra, não. Vejam o processo, vejam a audiência, e vocês vão formar as conclusões, o juízo de vocês. Vocês vão perceber que o que a gente tá falando, de fato, é a verdade. Não fica só na nossa palavra. Procurem, vocês tiverem um tempinho, procurem assistir, procurem conhecer o processo que a gente tá falando, que vocês vão ver aqui que estamos falando a verdade. Não tem viés político, não tem nada disso, gente, aqui. A gente tá falando de fatos, de provas, de coisas que já foram julgadas pela justiça, que já passou pela justiça, e foi muito bem analisado e comprovado, tá? Fica aqui também o convite aí, pra se você quiser assistir sobre esse tema, sobre esse caso especificamente, tem um documentário lá no Brasil Paralelo, falando sobre isso, é BP Select. Eu posso até deixar aqui o link aqui embaixo também na descrição, caso você queira, você queira assistir, tá? Bom, eu acho o seguinte, acho que a gente falou bastante sobre esse tema aqui, acabou que a gente ia fazer dois vídeos, a gente reduziu isso pra um vídeo, né? E aí, vamos lá, vamos pensar aqui no seguinte, né? A gente falou bastante aqui sobre alguns casos famosos, falamos sobre essa questão de ser crime a falsa denúncia, né? Mas é muito difícil, né? Eu fico imaginando lá esse empresário que sofreu, que muito possivelmente está sofrendo até hoje, as consequências desse crime cometido pela Mariana Ferry, né? De denunciação caluniosa, porque foi uma denunciação caluniosa, já que foi um novo estupro, né? E não sou eu que estou dizendo, é a justiça, né? Como que o acusado nesse momento, ele... Porque tem que ter um controle emocional, é uma coisa assim fora do comum, você tem que... Porque você imagina, você está sendo acusado de um crime que você não cometeu, como que age nesse momento, doutor? É, muito importante. Primeiro, né? Como a gente já abordou, calma, controle emocional, né? Ter uma... Procurar se acalmar, evitar, confrontar. Tem muita gente que fala, não, a gente está bem, eu vou... Vamos supor, de repente aconteceu o fato, depois a pessoa voltou a falar com a vítima. Acontecer... Não, eu vou falar com ela e tudo. Evitem, evitem fazer isso, por quê? Porque pode ser que você seja induzido a... Pode ser uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha, entendeu? Você pode acabar caindo numa pegadinha de forma desnecessária. Então a melhor coisa é manter a calma, procurar um profissional, um advogado, um defensor, especializado no tema, para poder se defender. E segundo, é pensar o que pode me favorecer. O que eu tenho a meu favor nesse caso? Vamos supor, uma acusação... Uma acusação qualquer. Ah, a gente tem que pensar racionalmente. A acusação de agressão no local. O local tem câmera? Bom, se tiver câmera, vamos tentar descobrir as imagens. Ah, foi no local público. Foi no local público? Vamos tentar correr atrás, então, de testemunhas. Você tem sempre que tentar buscar provas a seu favor. Então é muito importante... E manter a calma. E manter a calma, sempre. Isso aí no curso do processo inteiro, sempre. Manter a calma, porque de nada vai adiantar. Muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Se você tomar alguma atitude destemperada, alguma atitude mais impulsiva, não vai te ajudar, vai te atrapalhar. Vai chegar na justiça, vai... O juiz ou a juíza... Muitos clientes, às vezes, falam... Não, mas eu sou um cara que em 50 anos nunca tive problema e nunca... Mas é aquela coisa. O juiz ou a juíza, ele não conhece o senhor ou a senhora. Ele não conhece. Ele não sabe o seu histórico, né? Ele não sabe o seu histórico. Ele não sabe que, ah, você é filho de fulano, de ciclano, você é pai de ciclana, de... Enfim. O juiz, ele está te conhecendo pelo que está ali no papel, entendeu? E está no papel uma acusação. Então você tem que se portar de maneira que... Da maneira mais polida, da maneira mais... Que as suas palavras levem a crer que realmente aquilo não aconteceu. Exatamente. Que tenha o máximo de credibilidade possível. Porque senão você pode botar tudo a perder. Você, com um temperamento explosivo, você tentar resolver as coisas do seu jeito, você pode botar tudo a perder. Então, é isso. Mantenha calmo o tempo inteiro. Procure um profissional de sua confiança, um profissional especialista. E vamos pensar racionalmente na defesa. O que pode me favorecer? O que eu posso trazer para o processo, de maneira lícita, que possa me favorecer? E aí, tem que sentar com o advogado ou com o defensor e conversar com ele. O que pode ser trazido ao processo? O que vai te favorecer nesse caso? Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Foi ótimo. E fica aqui com a gente. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo. Se você ficou com dúvidas, deixa aqui embaixo. Faz o seu comentário. A gente ama receber comentários aqui. Se for para comentar, para criticar, não tem problema também, pode comentar. Se tiver dúvida, pode comentar também. Vai ser um prazer aqui poder atender e responder vocês. Tá bom, pessoal? É isso. E olha, semana que vem já tem outro vídeo sobre a questão da violência doméstica, que é o vídeo. A gente vai fazer um vídeo falando sobre audiência de instrução e julgamento nos casos de violência doméstica, na Lei Maria da Penha. como agir, o que fazer. Vamos lá, que esse tema também vai ser bem interessante. Conto com a audiência de vocês. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.